Olá galera, como vão todos? Espero que vocês estejam todos bem e felizes, porque aqui no canal do Dr. Z é trazer e compartilhar alegrias e soluções para os problemas que acometem os nossos pets, principalmente os cães que acredito que sejam os nossos principais focos de estudo aqui do canal. Mas não deixamos também de dar um link nas aves, nos felinos, entre outros animais. Bom galera, o nosso tema hoje é a posse que os cães têm por determinados objetos e que também termina se tornando em destruição de objetos. Eu vou trazer aqui para vocês como solucionar problemas dessa magnitude dos cães que tomam posse de determinados objetos e que não querem largar por nada. E muitas vezes terminam em agressividade. Isso é na maioria das vezes. Ok pessoal, antes de qualquer coisa de você iniciar um processo como esse, sempre oriento vocês que introduzam o carregamento do clique. O que é o carregamento do clique? É um equipamento como esse que vocês precisam fazer isso. Eu tenho vídeos aqui como ensinar a carregar o clique. Mas eu vou deixar uma deixa, ou fiz até uma redundância, né? Eu vou deixar aqui com vocês uma coisa bem clássica que é isso aqui, ó. Clicou, né? Premiou. É isso aqui, galera. Eu tenho aqui, ó. Um pellet de ração que é isso aqui, né? Agora, na maioria das vezes, isso seria legal que fosse um tipo de reforçador, que isso aqui é um reforçador que o cão goste muito. Olha, se vocês ainda não sabem o que é reforçador, entra na nossa playlist de behaviorismo e veja lá tudo sobre os reforçadores. Então, você clicou, premiou. Olha, pega aqui mais um. Clicou, premiou. Esse camarada que está aqui contra a Senana comigo é o diamante, para vocês que não conhecem, mas ele é bem conhecido da galera que fica aqui ligada no nosso canal. Clicou, premiou. Pronto. A partir do momento que esse tipo de operação ficou muito estabelecida e muito fixada, olha, vou mostrar mais uma vez a você aqui, ó, o pellet. Olha. Pronto. Uma vez que ficou bem definido como se fazer esse tipo de operação, aí vocês partem para resolver o problema. Eu sempre digo, e gravem isso aqui que o Doutor Z vai falar para vocês. Jamais peça nada ao seu cão se ele estiver em um alto nível emocional elevado. Muitas vezes o cão está em um alto nível de agressividade, e vocês, ou a pessoa, ou o treinador, ou o tutor, querem resolver o problema dessa forma, ou melhor, querem ensinar ele, ou condicionar ele em alguma coisa, quando ele está com alto nível emocional. Primeiro, vocês precisam ensinar o seu cão, trabalhar o emocional, e depois vocês começam a colocar ele em prova, ou melhor, no desafio. Se você não entendeu como fazer essa manobra, coloque nos seus comentários, que eu farei um vídeo em cima de todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? Bom, uma vez carregado o clique, aí é uma comparação. Se o seu cão tem um alté que ele gosta muito e quer destruir esse alté, bom, vocês vão querer que ele largue esse alté. Tem cães que não aguentam ver um controle de ar-condicionados, tem outro que não aguentam ver um controle de TV, e ainda tem aqueles que destrói tênis. É, galera! Tem aqueles destruidores de tênis, tem aqueles destruidores, ó, de sandália, e aí vai toda aquela agonia que pode levar um pet em casa. E tem aqueles que quando tomam posse de uma bolinha, eles não querem largar por nada. Bom, se vocês, a partir desse momento, quiserem tomar alguma coisa da posse desse animal, ele com alto nível emocional, aí fica complicadíssimo. E principalmente, se eles não tiver com esse mecanismo de carregamento condicionado. Lembre-se, as emoções, quando ela é disparada, ou melhor, quando ela é manifestada uma vez por esses cães, tem um neurotransmissor ou um hormônio agindo nesse processo. Ou melhor, muitas pessoas chamam neurohormônios, mas vamos deixar os neurotransmissores que fica mais didático. Bom, muitas vezes tem uma adrenalina, muitas vezes tem um alto nível de dopamina, ou outros tipos de neurotransmissores agindo nas questões emocionais destes cães. Muitas vezes, o cortisol extremamente alto pode ser por uma questão de medo, pode ser por uma questão qualquer que esteja envolvida as questões emocionais destes cães. Bom, nesse contexto, você vai querer treinar esse cão nesse estado? Não, gente. Vamos levar o nosso cão para um lugar tranquilo, longe de qualquer estímulo, que venha desencadear uma questão emocional e comece a condicionar o seu cão dentro do carregamento primeiro do clique, aí vocês passam a fazer a troca. Digamos que o seu pet ou o seu cão esteja mordendo esse tipo de controle ou até mesmo vou fazer aqui um tênis, que isso é muito mais comum. está pegando o pênis e com aquela agressividade toda, a partir do momento que você traz um outro tipo de troca, digamos que ele esteja aqui mordendo o tênis, aí você pega e faz a troca. Isso é muito legal. Digamos que ele está digamos que ele esteja nesse estado aí extremamente ligado. A partir do momento que você pode meter a mão aqui, um cão desse, principalmente o male, ele pode querer destruir sua mão. E isso serve para qualquer cão independente. Eu estou falando do male porque ele tem um nível de, vamos dizer, um impulso de caça muito aguçado e aí pode chegar e querer imprimir uma agressividade com vocês. Então, vocês apresentam o reforço que esse reforço pode servir também como estímulo, pessoal. Lembre-se que o alimento, a comida, ele pode ser um estímulo como também um reforçador. Pronto. No momento que eu faço isso, ele se viu com estímulo. A partir do momento que eu clico e premeio, ele é um reforçador. Bom, pessoal, a partir do momento que vocês aprenderam a respeitar o estado emocional do seu cão e treinar ele de acordo com o estado de calma dele, tudo fica legal. Agora, se vocês têm ainda alguma dúvida em relação com isso, dá uma vasculhada aqui no nosso canal que vocês vão encontrar soluções para todo tipo de problema, principalmente no quesito que se diz neurociência. Dá uma entrada na playlist que nós temos lá uma determinada playlist que se tem só um assunto falando sobre neurociência, outra playlist falando só sobre behaviorismo e vocês vão se alimentar de conhecimento. e qualquer dúvida deixa nos comentários que o Dr. Z responderá todas as suas dúvidas. É isso aí, galera. Um forte abraço, ficam todos com Deus, até os próximos vídeos e até lá!